Olá, viva! Bem-vindos. Ao longo de cerca de 35 anos, você habituou-se a ouvir o programa Isto é Fado através das ondas artesianas da rádio. A partir de agora, e para nós, de Gaudio, tanto de vós como nosso, da FadoTV, vamos passar a ter o Isto é Fado, mas com imagem. É verdade, com imagem, porque vamos mudar totalmente de fisionomia, vamos apresentar-vos semanalmente, ou pelo menos vamos tentar apresentar-vos finalmente, sempre um convidado em estúdio, mas com imagem, tanto a cantar como depois também a entrevista. Para si que é, ou vai passar a ser também nosso espectador, quero-vos aguçar o apetite, precisamente com um recerto do programa em que comemoramos as 25 anos deste programa. Os 25 anos do Isto é Fado foram comemorados com uma grande noite de fado. É isso que você vai passar a ver a partir deste instante. Quando vais comigo à praia, vai discreta, não caias na tentação da nudez. Não exibas o teu corpo, mostra apenas um pouco do lindo corpo que estás. Não exibas o teu corpo, mostra apenas um pouco do lindo corpo que estás. Guarda para mim um segredo da beleza, tudo dá-me-me, seres vista por mais alta. Que sabes que a tua beleza é para mim a riqueza, que não partilho com ninguém. Sabes que a tua beleza é para mim a riqueza, que não partilho com ninguém. Podes pensar que sou louco, pois a vida deu-me tão bom, tudo nela me fugiu. Podes pensar que sou louco, pois a tua beleza é para mim a riqueza, que não partilho com ninguém. Não quero soltar mais as que deixe-me, pois a tua beleza é para mim. Não quero soltar mais as, pois que deixe já foi demais, jurando tudo perdido. Estes toda a minha loucura, o teu corpo é ternura, onde o meu coração desmaia. Quero amor sem assuntos, mas às vezes tenho ciúmes, de quando vais comigo à praia. Obrigado. Obrigado. A esta angustia sem fim Ai, este meu coração Ai, esta pena de mim Ai, a minha solidão Ai, esta pena de mim Ai, a minha solidão Ai, minha infância brinda Ai, o meu bem que não vou Ai, minha vida perdida Ai, lucidez que me dói Ai, minha vida perdida Ai, lucidez que me dói Ai, esta grande ansiedade Ai, este não ter sossego Ai, este não ter sossego Ai, passado sem saudade Ai, passado sem saudade Ai, minha falta de apego Ai, meu grande desespero Ai, meu grande desespero Ai, tudo o que eu não entendo Ai, o que eu entendo e não quero Ai, tudo o que eu não entendo Ai, tudo o que eu não entendo Ai, o que eu entendo e não quero Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Não se morre de saudade De saudade eu não morri Não se morre de saudade De saudade eu não morri Nem morro nesta ansiedade De viver morrendo em ti Nem morro nesta ansiedade De viver morrendo em ti Não sou a flor que tu beijas Nem o Deus das tuas preces Não sou a flor que tu beijas Nem o Deus das tuas preces Não serei o que desejas Mas sou mais do que mereces Não serei o que desejas Mas sou mais do que mereces No banco verde da esperança Estou sentado à tua espera No banco verde da esperança Estou sentado à tua espera Continuo a ser criança No meu jardim de quimera Continuo a ser criança No meu jardim de quimera Sou pausa no teu recreio Sou brinquedo quebrado Sou brinquedo quebrado És o livro que não leio Porque está sempre fechado E és o livro que não leio Porque está sempre fechado Traz a bola e vem brincar Traz o arco e vem correr Traz a bola e vem brincar Traz o arco e vem correr Traz a corda Traz a corda e vem saltar Meu amor Para eu te ver Traz a corda e vem saltar Traz a corda e vem saltar Meu amor Para eu te ver Ora, recordando O grandioso Manuel da Almeida Que compôs esta limita letra Para cinco dos fados Do Casimir Ramos O mais profundo lhes dêem Com a mais sentida dor O mais profundo lhes dêem Com a mais sentida dor É nós gostarmos de alguém Que não quer o nosso amor É nós gostarmos de alguém Que não quer o nosso amor Se há no mundo Tanta gente Que não sabe o que é dor Para quem tudo é felicidade Também há, infelizmente Os que padecem de amor E os que morrem de saudade Também há, infelizmente Também há, infelizmente Os que padecem de amor E os que morrem de saudade Se a dor e a saudade Se a dor e a saudade Andam lá No branco Na descrença E na tristeza Por que será que a gente Por que será que a gente Está a gostar De alguém que não nos quer E nos despreza Por que será que a gente Está a gostar De alguém que não nos quer E nos despreza Amar e não ser amado É cruel desilusão Amar e não ser amado É cruel desilusão É como andar naufragado Caminhar desamparado Perdido na escuridão É como andar naufragado É como andar naufragado Caminhar desamparado Perdido na escuridão Eu sofro como ninguém Do amor, suas paixões Eu sofro como ninguém Do amor, suas paixões Quero-te tanto, meu bem E só me das relações Quero-te dar, meu bem E só me das relações Muito obrigada Eu vou te dar, meu bem Eu vou te dar, meu bem Eu vou te dar, meu bem Ando na vida à procura De uma noite menos escura Que traga Que traga luar do céu De uma noite menos fria Em que não sinto a agonia De um dia a mais que morreu Vou cantando amargurado Mais um fado e outro fado Que falam de um fado meu Meu destino assim cantado Jamais pode ser mudado Porque do fado sou eu Ser fadista é triste sorte Que nos faz pensar na morte E em tudo o que em nós morreu Andar na vida à procura De uma noite menos escura Que traga luar do céu E em tudo o que em nós morreu Andar na vida à procura De uma noite menos escura De uma noite menos escura Que traga luar do céu Muito obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A felicidade era tão fria Ninguém dormia a teu lado Ninguém sabia que amado O teu corpo se acendia Ninguém dormia a teu lado Ninguém sabia que amado O teu corpo se acendia Andavas devagarinho Pelas ruas de Lisboa Em busca de algum carinho Que te fosse pão e vinho E te desse noite boa Em busca de algum carinho Que te fosse pão e vinho Que te desse noite boa Eras linda se sorrias E mais de novo se choravas E mais de novo se choravas As palavras que dizias Tinham dores e alegrias E só ternura deixavas As palavras que dizias Tinham dores e alegrias E só ternura deixavas Por ti não houve ninguém A quem tu te desces nua Podias ter sido alguém Podias ter sido alguém E foste esquina de lua Podias ter sido alguém Podias ter sido alguém E foste esquina de lua Esta é a pedida Se você quer se sentir Oh minha mãe Minha amada Oh minha mãe Minha amada Oh minha mãe Minha amada Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada O Ardirita, o João Levantou-se muito lento Porque tinha que estar cedo À porta da redação Trincou um nago de pão Que lhe soube muito bem Antes de partir, porém Beija a mãe adormecida Dizendo cá vou à vida Oh, minha mãe, minha mãe A mãe com todo carinho Deitou-lhe a bênção, beijou E depois aconselhou Sempre muito juizinho Toma tanto no caminho Não fuges, não joges nada Pode ficar descansada Disse eu Para iludir e tornou-se a despedir Oh, minha mãe, minha amada Cruzou toda a madragoa Satisfeito ao subiá Uma marcha popular O São João em Lisboa Nisto penso Nisto penso É tão boa Minha mãe E contudo E contudo E contudo Um copo em que Coeludo Nesta boquita inocente Nesta boquita inocente Tanto amo Quem não tem mãe Não tem nada Tanto lhe quero Tanto amo Quem não tem mãe Não tem nada Obrigada Obrigada Uma letra da Aldina Duarte Fado Modesto Música Oh, as que prendem Sobre o mar Sobre o mar uma lembrança Almas que acendem Todo o céu da nossa infância Na claridade Francamente embucida Veio a saudade Desta esperança Desta esperança desmedida Acordo agora Entre o sonho revelado Nós os dois pela vida fora A cumprir o nosso fado Sinto contigo Sinto contigo O amor que eu quero aprender Num desejo tão antigo Que sem ti posso esquecer Larguei o medo Larguei o medo Mais depressa o desespero Do meu segredo A teimar A teimar Que não te quero Hoje De caminho Sem certeza Sem certeza Ou ansiedade Porque adivinho No amor No amor A eternidade Sinto Acordo 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 Entre o sonho revelado Nós os dois pela vida fora A cumprir o nosso fado Sinto contigo O amor O amor que eu quero aprender Num desejo tão antigo Que sem ti posso esquecer Que sem ti posso esquecer Que sem ti podemos esquecer Que sem ti pode esquecer Que sem ti pode esquecer Acordo agora Entre o sonho revelado Nós os dois pela vida fora A cumprir o nosso fado Sinto contigo O amor que eu quero aprender Num desejo tão antigo Que sem ti posso esquecer Obrigada. Boa noite. Mais uma vez parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.